Eu acho que se eu enfiesse isso aqui no teu nariz, se tu respirasse... Eu acho que se eu continuar o vídeo com a cara toda suja de merda... Cara, ia bombar! Meus centros sociais! E aê, pupitos! Uma senhora de tomar com mais patente estupida. Eu sou Marta Pum e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje não é reagindo. Se sigam nos comentários Então, nós vamos experimentar doces. No caso, nós. Porque como assim nós? Tô aqui com os espíritos? Não. Tem aqui uma surpresa de uma pessoa que já faz muito tempo que não aparece aqui no canal. Quem vocês acham que é? Rumo os favoritos! 21, 23. 21, 23? 21, 23. TUTU! Uma salva de palmas para a TUTU. Vim aqui pra comer. A Roberta não liga se eu tô com espinho não. Ele é bonitinho, igualzinho. Não sei direito. Ele tá tão grandinho. Adô, você lembra da gente gravando a Creuza? Com o fone, lembra? Aquele que ficava com o fone. É, o leitura precisa do livro, né? Não, Creuza. Não? Tão gostoso? Gosto. Gostoso que eu falei. Então, galera, primeiramente eu fui no shopping. E sabe aquelas lojinhas que tem de vários doces e tal, que é tudo caro, que a gente nunca compra? Pupi comprou. E eu não posso comer, porque eu tô com dor de barriga. Então, o Arthur vai fazer essa parte pra nós. Só pra lembrar que esse vídeo bater 500 mil visualizações. A Roberta vai na loja da Lacoste e vai comprar duas camisetas pra mim, tá? Se esse vídeo bater 800, eu compro duas camisetas da Lacoste pro doutor. Duas e um calção. Duas e um boné. Tá aumentando muito. 800 e um boné. O boné é mais barato que a camisa. Duas e um cinto. Então, duas camisetas e um cinto da Lacoste? Não. Fechou? Olha aí em segundo que é um cinto. Assim é barato que a camisa. Se for 60 pila, eu compro. Pô, não é 60 pila um cinto? Se a cueca é 100. Se bater um milhão, um milhão, eu compro duas camisetas e um cinto. Mas daí eu vou ter que ficar pelado aqui no vídeo pra bater um milhão. Não sei. Se bater um milhão, duas camisetas, uma Lacoste e um cinto. Qual vai ser a capa? Não sei. Enfiando um negócio na cabeça do outro? kla... Aqui tá nossa sacola. Arthur, feche os olhos e pega alguma coisa. Ai meu Deus. É, pra você precisa fechar os olhos com os olhos. Tá, vou botar a camiseta com a cabeça. Pega aqui, tá aqui. Ai, Arthur! Onde é que citta?! Pega aqui a sacola. Tipo assim... Enfia a mão. Nossa, eu... Tipo assim, é tão grande essa cola que, nossa, eu vou escolher, tipo, o sapo. Pega um. Oh, o que que pegou aí? Véi, tá, não entendi. É gomitas com bala de goma. Tá, vamos abrir o bagulho. Eu acho que é um gel, um negócio que tu pega a bala e passa e passa. Uau! Ui, que nojo! Parece vermelho. Parece banana morta. Nós não sabemos saber abrir o negócio, não? Uau, é isso que tu vai ter que comer. Que merda, gente. Pô, cara, eu pensei que era um doce bom. Mas tu vai ter que comer isso aqui, que nojo. Que... Uau! Olha, sabe o que tá parecendo? Meleca de nariz. Come logo. Nossa, você tá muito ranhento isso. Vai, Arthur. Não, não me ganhei isso, brother. Eu não posso, né? Eu tô com dor de barriga, eu não posso. É muito horrível? Então você já sabe que não precisa gastar o seu dinheiro comprando isso na lojinha. Mas se você vai comer, eu não posso me dar. Mas não, não posso. Tô com dor de barriga, não posso. Não, juro, não posso mesmo, não posso mesmo. O que deve ser com a resposta? Não, pode ficar pretinho. Não, Jorge, pode. Fica pretinho, então. Não! Agora vamos para o próximo. Dessa vez eu vou escolher, porque o Arthur é um pamonha. Não, eu não escolho. Não, olha só. Eu peguei agora Super Lemon, que a gente não sabe o que é. Só tem que ter um carinha aqui com a boca explodindo. Como não é o que vou comer, eu estou bem feliz. Eu vou abrir! Isso que o tutu cresceu, viu, gente? Se é pra mim, eu que abro. Vai demorar meio um ano. Olha, gente, que fofa. Umas bolinhas muito pequenininhas. Olha só, bem fofinha. Sabe o que parece? Parece aquele desodorante de rolão que tu tira aquela bolinha de dentro. Tu gosta? Tu comia isso? Ai, para na bolinha de gude. Põe logo na boca. Pode seguir? Não sei, vamos descobrir agora. É tão ruim assim. Ai, Arthur, que caras feias. Não vale cuspir. Não vale... Ele cuspiu. Não vale cuspir. É muito ruim, velho. Pô, parece limão puro. É tão ruim assim, velho? Sério? Como é que tem um monte? Vamos para o próximo. Tá bem, Arthur? Tá preparado para o próximo? O que eu vou escolher? Uau! Olha só que doce. Rogambole doce. Como assim? Está escrito rogambole doce? Não, está. Fruity roll. Parece macarrão. Cara, eu acho que é aquele chiclete bem grande, sabe? Abrei. Eu acho que é, eu acho que é. Agora eu gostei. Ai, olha. Parece aquele vômito colorido. Que bonito. Que isso, velho? Cara, é muito irado. É gostoso o cheiro? É, mas é legal. É macarrão, hein? Não é bom? Tem gosto de chulé. Enfim, o comentário do Arthur foi muito bom. Não é muito doce. É meio salgado. Não é chiclete. Parece que é meio que com salgada. É um negócio que, ó... Quebra, não estica. É legal. Você vê que está sujando todo a parada aqui. É isso aqui. Vamos para o próximo doce. Agora eu que pego... Tcharam! Gente, o que é isso? O que é isso, velho? Véi, não sei o que é, mas está escrito toxic, toxic. Brindo toxic weight. Ah, é um monte de balinha. O que eles colocam os negócios? É um monte de balinha. Que ó, velho. Ó, gente. Peraí, qual que é o sabor do teu? É... Toxic weight. Não, aqui em cima. Watermelon. Ai, melancia. É de boas? Por que tudo é azedo? É bom? É de fermentar. É açudinho. Não é tão ruim. O senhor está comendo mais gelo, não é mesmo? Eu acho que vou levar à escola. Não vou à escola. Ele já foi para a escola. Chama aí o... Chama aí o... Vou fazer... Ai! Mas é ruim. Não põe a mão na boca. Meu Deus, você está lavando tudo. Que nojo. Eu vou vomitar. Porque eu nunca mais trago o Arthur aqui. Ai, Tuto, não faz não. Põe a mão em mim. Não, mas Arthur, precisa se babar todo assim? Não é para esse nível. Não é para esse nível. Qual que eu comi agora? Tu comeu black cherry? Não, outro. Black cherry. Não, Kari, tu vai comer igual. Não posso comer black cherry. Tu vai comer esse aqui? Também tu comeu bagulho africano que queima até a garganta. Tu vai comer igual. Não, tu vai comer igual. Não posso comer caramba. Não, tu pode. Então morde, sente e goste. Morde. Tem que morder. Para sair o negócio. Eu não gostei com morder. Nossa, mas é apimentado. E seguimos, ó. Gente, a gente já falou vários doces aqui para tu não gastar teu dinheiro e não comer, porque o Arthur achou ruim. Não, não compro nenhum. Algum aqui a pessoa pode comprar? Não, não compro nenhum. Tá, vamos para o próximo. Esse aqui eu achei maneiro. Esse aqui é apito louco, é o nome. O Arthur está falando que parece remédio, mas eu achei muito bonitinho. E ele apita, Arthur. Imagina só, você comeu a bala e apita. Onde que apita isso aqui? Ah! Eu não sei assobiar. Não, não sei, eu sou safrante. Achei ótimo. Achei ótimo. Para quem não sabe assobiar, você pode assobiar e ir comendo doce ao mesmo tempo. Esse aqui é sinistro. Esse aqui o bagulho é meio estranho, gente. Olha só. Sem o Arthur ver primeiro. Olha só que bagulho sinistro. Meu, muito estranho. Arthur, todo o seu. Que? Tu vai ter que comer isso aí. Tu vai ter que comer. É um olho? É um olho. Ai, tu vai comer o negócio como meia. Será que parece que eles... Tipo, eu nunca comi, mas será que eles olhos de boi, vaca, que tu come e faz... Talvez, provavelmente. Meu Deus, é muito real. Tu vai ter uma sensação de canibal. Que nóis. Não aperta, vai sair coisas. Que nojo! Não tem nada dentro. Se tivesse líquidos verdes dentro, eu ia ficar com mais nojo. Eles poderiam ter feito melhor. Eu acho que eu sou menos pior. Sério? Então, gente, ó. Aprovado o olho. Temos aqui o bagulho de caneta e papel. Aí vocês estão falando, pô, o que você comprou o negócio? Diz que come. É esquisito. Imagina só você comer um bagulho de papel e caneta. Aqui está o papel. É pra fazer desenho. E aqui estão as nossas canetas. Tá, eu também vou desenhar. Fazer um coração. Eita, eu não consigo gravar e fazer o coração. Eu vou fazer uma bola de futebol. Eu fiz um coração, deixa bonito. Arthur, isso não tá aparecendo. Arthur, isso não é. Uma bola. Isso, o alvo era uma aranha e todo mundo. E eu achando que era outra coisa, né? Pô, uma barata aqui, ó. Bicho feio. Agora a gente vai comer. Aqui estão os nossos desenhos que a gente criou com muito amor e carinho. Vocês podem fazer, com a ajuda dos seus pais. Vamos lá. E o pai tem que comer um bagulho. Vé, que nojo. O pai tá comendo... Papel? Folha. Tipo, por que criaram um bagulho que é de folha pra pessoa comer? Tanto doce, maneiro, a pessoa vai comer papel higiênico? Muito ruim essa coisa. Nossa, parece que o Arthur tá comendo um papel que limpou a bunda. Porque ela tá marrom. Aí você tá comendo... Não parece? Parece. Ei, não, 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 não. Não faz isso, tem academia. Tem academia, depois eu faço. Isso tá sujo, meu microfone. Abre a boca. É só ir fora, abre a tua. Então, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Eu não posso comer essas coisas. Se eu posso, eu posso. Não pode. Não, eu tô com dor de barriga. Então, por que eu posso? Se eu tô sentindo a minha cara. Não, eu vou desenhar pra você. Eu vou jogar a minha boca. Tá, então vamos, vamos, vamos. Vamos continuar. Não, pode, não. Não, ok, vai. Vai. Tu olho. Vamos continuar. Arthur. Continuar. Fica até. E agora vamos por isso aqui, ó. Deep louco. Deep louco. Pega o pirulito e tu coloca o louco. Vé, eu não sei o que é isso. Aqui é porque é abrir, né? Não, não, não. Arthur, olha só. Se você abrir no meio do negócio, você vai levar com a língua. Vai, abre normalzinho. Ai, é o pirulito. Que bonitinho. Dá uma olhadinha. Ai, coloca ali de volta. Que delícia. Bem higiênico. Ah, foi bem pouquinho. Uau! Super like. É maneiro? Tá, acho que já tá bom. E esse foi o vídeo de hoje experimentando doces muito malucos. Se vocês quiserem mais vídeos, a gente... Eu vou pensar se eu faço quatro, porque ele é bem maluco. Se bater 800 mil views. Não, era um milhão. Era um milhão. Se batermos um milhão de views nesse vídeo, aí eu vou com vocês, eu levo vocês, eu vou comprar uma camiseta pra ele. Teremos o nosso vídeo, comprando as camisetas, e teremos um outro vídeo com minha participação. Fechado? Então tá bom. Senta o dedo no like. Beijo na bunda, maluco no sovaco, e até o próximo vídeo. Ótimo, precisamos correr agora, a gente tem dois minutos. Pra entrar no carro. Pra entrar no carro, é isso aí. Pra entrar no carro, é isso aí. Meu...